Olá pessoal, eu sou a Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa em redação. A gente vai continuar a nossa revisão, revisão desse projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, do cursinho preparatório para o Enem e o EMA. Nesta nossa revisão, especificamente, a gente vai trabalhar por meio de questões do Enem. Se vocês quiserem acessar as questões em Word, baixar, imprimir as questões que estão sendo respondidas nessa revisão, vocês podem clicar no link abaixo e aí vai ter o material disponível para vocês. Continuando a revisão, a gente vai começar agora neste bloco falando um pouco de literatura, de romantismo. É importante a gente também fazer leitura referente a esses tipos de textos relacionados à literatura, porque é uma linguagem mais diferente, em geral é um texto mais subjetivo, tem mais possibilidade de interpretações de forma mais subjetiva, mas é diferente de um texto de quando a gente está tratando de interpretação, por exemplo, de notícia, de um texto publicitário. Então, a gente precisa ter esse olhar de como os textos referentes à literatura e, neste caso, do romantismo, eles estão presentes, como que eles apresentam nas questões do Enem. Esse texto foi do Enem 2009. Quando a gente fala de romantismo, vocês sabem que a gente trabalha com as gerações românticas e, conforme a geração do romantismo que a gente vai trabalhar, a gente tem uma perspectiva diferenciada na abordagem, na apresentação das informações, nas temáticas, na forma de construção do texto poético. Isso diferencia, principalmente, não só considerando os autores, mas, sobretudo, as gerações. Se é a primeira geração, segunda geração, terceira geração, a gente vai ver isso refletido nos textos específicos de cada uma dessas gerações. Quando a gente olha aqui para esse texto, texto A, Canção do Exílio, a gente trata, a gente pensa logo naquela perspectiva do Brasil, do nacionalismo, primeira geração do romantismo. Então, a gente, quando faz a leitura de um texto dessa natureza, em geral, quem assiste os vídeos são os alunos do terceiro ano do ensino médio, então a gente passou por todas as escolas ou estéticas literárias, e aí a gente já tem que sempre estar fazendo essa ligação. Canção do Exílio, qual é o autor, qual a perspectiva? Então, a gente já sabe que é algo relacionado à exaltação de alguma coisa. E aqui está exaltando o quê? Então, a gente vai fazer a leitura, é mais de um texto essa questão, e a gente vai começar com a leitura do texto A. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, Nossos bosques tem mais vida e nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, Sem que dar a vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Então, é um poema aqui, que a gente percebe do Gonçalvo Dias, É, a gente percebe que alguém que está com saudosismo, Que está no lugar e está com saudade do seu ambiente, né, Que ele chama aqui Minha terra tem palmeiras, Onde canto o sabiá, e compara, né, As árvores que aqui gorjeiam, né, deixa eu voltar aqui, As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, Então, a questão de exaltação do seu local de origem, E o texto todo o tempo faz essa relação, E no final a gente tem um apelo, né, Que ele fala, não permita, Deus, que eu morra, Sem que eu volte para lá, Sem que desfrute os primores, que não encontro eu cá, E sem dar a vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Então, tem essa ideia geral de saudosismo mesmo, Do local de origem, dessa exaltação, né, Da sua localidade. Esse é o texto A. E a gente vai ter aqui o quê? O texto B, que vai ter uma temática também, Mas a gente vai ver um teu, assim, relativamente diferenciado, Considerando a perspectiva do texto A, que a gente fez a leitura. Então, vamos ver, né, que perspectiva é essa, Que a gente encontra aqui, nesse texto B. Olha só essa informação, né, E quase tem mais amores. A gente percebe que no outro poema, Todo o tempo na terra que ele está descrevendo, É melhor, é muito superior ao que ele se encontra atualmente. Mas aqui ele coloca, Minha terra tem mais rosas, E quase tem mais amores. Então, tem uma relativação aqui, Algo relativo à amenização, Quando ele coloca essa informação aqui nesse verso. Minha terra tem mais ouro, Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra, Sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra, Sem que eu volte para São Paulo, Sem que eu veja a Rua 15 E o progresso de São Paulo. A gente percebe que aqui tem um certo saudosismo, Mas a gente não tem daquela forma tão idealizada, De superioridade, como a gente vê no texto A. Aqui no final ele coloca, E quase tem mais amores, Então, não é algo 100%, Não tem amor superior do que relacionado a outra localidade. E aí ele pede, Não permita, Deus, que eu morra, Sem que eu volte para São Paulo, Sem que eu veja a Rua 15 E o progresso de São Paulo. Quando ele coloca o progresso de São Paulo, É o quê? Sem que ele volte e veja melhorias em São Paulo. Então, a gente já percebe um teor diferente aqui, Nesse poema, comparando com o outro. E é essa relação que a gente precisa fazer Quando a gente faz, Tem uma questão que tem ou dois textos, Nesse caso aqui é a literatura do romantismo, Quando a gente tem aqui dois poemas, né? E a gente vai para o enunciado da questão E vê o que é que o texto está querendo Com esses dois tipos de poemas, né? A gente vai ver que ele vai fazer alguma relação Para poder justificar o uso desses poemas, E principalmente nessa perspectiva Que a gente vê no segundo poema, Que tem uma diferença comparando com o poema A. Os textos A e B, Escritos em contextos históricos e culturais diversos, Enfocam o mesmo motivo poético. Ou seja, eles têm algo em comum. O que seria esse algo em comum? A paisagem brasileira, Entrevista à distância, né? Então, a forma... Os dois estão distantes E eles fazem essa descrição, Essa menção à paisagem brasileira. Então, isso que a gente tem de comum nos dois textos. Então, vamos continuar. Analisando-os, conclui-se que... E aí a gente vai ver. Eles têm coisas em comum? Tem. Mas com base na leitura desses dois poemas. O que é que a gente pode concluir? A gente vai para as alternativas E sempre faz a leitura da alternativa. Vocês vão pausar o vídeo. Voltem lá nos textos Para poder verificar a relação que o enunciado está pedindo Para a gente chegar no gabarito adequado da questão. Letra E. A gente conclui que... Na leitura desses textos. O ufanismo A atitude de quem se orgulha Excessivamente do país em que nasceu E o tom de que se revestem os dois textos. Então, os dois textos têm essa característica de ufanismo. Do início ao fim, a gente vê isso nos dois textos. E que o tom que se revestem neles dois. Então, será que a gente vê isso de forma geral Do início ao fim nos dois textos? Letra B. A exaltação da natureza É a principal característica do texto B. A gente vai ver que os dois textos Eles têm esse teor de exaltação De mostrar o seu local Como algo superior, melhor Mas quando a gente vai para o texto B Eu até já sinalizei para vocês Tem um teor um pouco diferenciado. E o enunciado está dizendo que a exaltação da natureza É a principal característica do texto B. Será que é isso? Ou a gente tem alguma outra coisa nesse texto B Que destaca ele E faz com que ele seja um tanto quanto diferente Um pouco do texto A Que valoriza a paisagem tropical Realçada no texto A Será que é essa a alternativa? Então, a gente tem que botar no texto E verificar o que de fato A gente tem do início ao fim Apresentando e sendo Descrito, apresentado nesse texto Tanto A quanto o texto B Letra C O texto B aborda o tema da nação Aborda o tema da nação, ok Como o texto A Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira E aí, será isso que a gente vê? É isso que está nos dois textos? O texto A e o texto B, de fato Eles têm essa visão Eles apresentam a questão da nação Isso ok Mas só que ele traz algo diferente aqui Dizendo que o texto B Ele aborda isso Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira Então, se a gente for verificar O texto B, realmente Ele começa com essa questão Tematizando a nação Mas quando chega lá no final A gente percebe um outro teor Que de forma bem direta A gente observa Uma crítica da realidade brasileira Principalmente quando ele fala Que ele não quer voltar Sem ver o progresso de São Paulo E aí, então Será que é esse o nosso gabarito? Vamos para as demais alternativas Letra D O texto B Em oposição ao texto A Revela Distanciamento geográfico Do poeta em relação à pátria Mas o texto A também não tem isso A gente percebe claramente No texto A Que o poeta Ele está distante Da localidade que ele está exaltando Que ele está apresentando Que no caso é a nação Que está sendo apresentada Nos dois textos Então, provavelmente Esse aqui não pode ser nosso gabarito Letra E Ambos os textos apresentam Ironicamente a paisagem brasileira No texto B Isso é bem explícito Mas no texto A Será que tem essa ironia? Ou no texto A Só tem a exaltação Da nação brasileira? Então a gente tem que ter cuidado Para essa questão Se tem uns enunciados Assim que a gente fica Meio na dúvida Mas se a gente conseguir Fazer a interpretação certa Do texto A E conseguir ter aquele posicionamento Aquele direcionamento Que a gente verifica No texto B Que trata da nação Mas com um teor Mais numa visão crítica Principalmente no final do poema A gente conseguiria facilmente Chegar à alternativa Correta dessa questão E qual seria? Qual vocês marcaram? A gente vai ver Que a alternativa correta É o que? É a letra C O texto B Aborda o tema da nação Como o texto A Ou seja Ambos os textos Apresentam o tema Da nação Mas o que é que a gente tem de vista? Que o texto B Não perde de vista A visão crítica Da realidade brasileira E de fato Esse é o gabarito Quando a gente olha aqui No texto B Ele fala Sem que eu volte para São Paulo Sem que eu veja a rua 15 E o progresso de São Paulo Então esse trecho Principalmente Ele sinaliza isso O que? Uma visão crítica Da realidade brasileira Então a gente tinha que ter Essa interpretação Fazer a leitura desses textos Para a gente poder chegar No gabarito Que é a letra C Certo? A gente vai continuar A revisão Agora eu trouxe para vocês Uma questão Que trata de forma mais direta De interpretação De texto informativo A gente tem muitos textos Que circulam Na sociedade E de forma geral Muitos também Estão relacionados A informações Textos informativos E a gente precisa saber Diante desses textos Interpretar Saber o que está sendo Apresentado E fazer associações Adequadas Diante daquilo Que a gente está fazendo A leitura Então a gente vai fazer A leitura dessa questão Que é do Enem 2023 Que trata sobre Um texto informativo O título do texto é Carta aberta Carta aberta A população brasileira Prezados cidadãos E cidadantes O envelhecimento populacional É um fenômeno mundial Infelizmente Nosso país ainda não está preparado Para atender As demandas Dessa população Este é o retrato Da saúde pública No Brasil Que apesar dos indiscutíveis avanços Apresenta um cenário De deficiências E falta de integração Em todos os níveis De atenção À saúde Então a gente tem Sinalizando Já no início do texto A questão do tema Por que é uma Carta aberta A população brasileira Porque ele vai Trazer um tema Que está diretamente Relacionado com toda A população Que é o que? O fenômeno do envelhecimento Todo mundo vai passar por isso Mas esse envelhecimento Está sendo tratado De que forma? O autor está apresentando Que esse envelhecimento Infelizmente Ele não está As pessoas de forma geral Não estão preparadas Para passar por isso Por que? Porque ele fala Que nosso país Ainda não está preparado Para atender As demandas Dessa população Então é um tema De um teor social Bem importante E aí ele mostra Que esse é o retrato Da saúde pública No Brasil Que apesar dos indiscutíveis avanços A gente tem muita coisa Hoje importante Mesmo com vários problemas Mas a gente tem Um sistema único De saúde público Que tem várias especificidades Que atende A população E aí por isso Que ele fala Apesar dos indiscutíveis avanços Apresenta um cenário De deficiências E falta de integração Em todos os níveis De atenção à saúde Dois pontos Primária Que é esse atendimento primário É um atendimento deficiente Nas unidades de saúde Da atenção básica Então secundária Carência de centros De referência Com atendimento Por especialistas E terciária Atendimento hospitalar Com abordagem ao idoso Centrada na doença Ou seja Não há na prática Uma rede de atenção À saúde do idoso Então quando a gente fala Dessa saúde Ele mostra Essas deficiências E ele vai mostrando Os níveis Porque os atendimentos Quando a gente fala De principalmente Atendimento público Eles têm pelo menos Três grandes frentes O primeiro é o atendimento primário Primária É atendimento secundário E atendimento terciário E ele vai mostrando As deficiências Em cada um deles E aí com base nisso Ele fala o que? Não há na prática Uma rede de atenção À saúde do idoso E aí vamos continuar Diante desse cenário A Sociedade Brasileira De Geriatria E Gerontologia SBGG Vem a público Manifestar suas preocupações Com o presente E futuro dos idosos No Brasil É preciso garantir A saúde Como direito universal Esperamos Que tanto Nossos atuais Quanto os futuros Governantes E legisladores Reflitam Sobre a necessidade De investir na saúde E na qualidade de vida Associada ao envelhecimento Dignidade A saúde do idoso Rio de Janeiro 15 de setembro De 2014 Então é um texto Bem interessante Porque primeiro Ele coloca uma problemática Que a sociedade Não está Ainda não tem um amparo Adequado e correrente Para o envelhecimento E depois ele vai Traz uma Uma sinalização Dessa sociedade Brasileira De geriatria E gerontologia E aí coloca o destaque O que? Que manifesta As suas preocupações Com o presente E o futuro Do idoso No Brasil E depois a gente percebe O autor já sinalizando A sua opinião Que é o que? É preciso garantir A saúde como direito universal Qual a sinalização Do autor Que ele espera Esperamos Isso é uma força argumentativa Quando a gente usa A primeira pessoa do plural Que não é só eu Enquanto o autor É eu e mais outra pessoa Então ele coloca Esperamos Que tanto nossos atuais Quanto os futuros governantes E legisladores Reflitam Sobre a necessidade De investimento Na saúde E na qualidade de vida Associada ao envelhecimento E aí a gente coloca Até uma ênfase Ele coloca um ponto de exclamação Dignidade à saúde do idoso Ponto de exclamação Dando uma ênfase maior Na informação Na ideia que o autor Quer apresentar no texto E aí com base nisso Nesse texto informativo Agora a gente vai Para o nosso enunciado E ver o que é que a questão Quer que o estudante Interprete em relação A esse texto Que a gente acabou De fazer a leitura O objetivo desse texto é E aí qual é o objetivo Vamos para as alternativas Vocês vão pausar o vídeo Vão comparar cada uma Das alternativas Com as informações Que estão no texto Para poder depois Checar o gabarito Aqui comigo Letra A Esse texto tem como objetivo Sensibilizar o idoso A respeito dos cuidados Com a saúde Será que o objetivo É sensibilizar o idoso O foco principal É para o idoso Para a população De modo geral Para os políticos Para as pessoas Que de forma direta Ou indireta Podem contribuir Para a melhoria do país Nesse sentido De tratar De forma adequada As pessoas Ter tratamento De forma adequada Para as pessoas Que vão passar Por esse processo De envelhecimento Que aqui está dizendo Que é sensibilizar o idoso Mas será que o foco É para o idoso Ou para o outro público Letra B O objetivo desse texto É alertar os governantes Sobre os cuidados Requeridos pelo idoso Será que o objetivo É esse Foco nos governantes E o principal foco É referente aos cuidados Requeridos pelo idoso Será que é isso Então a gente tem que Voltar no texto E ver o que é Que o texto Está sinalizando Em relação a esse processo De envelhecimento E cuidado com o idoso Letra C O objetivo é divulgar O trabalho da sociedade Brasileira de geriatria E gerontologia E aí a gente tem que Ter cuidado Porque há de fato De forma explícita Informação referente A essa sociedade brasileira Mas será que o objetivo É divulgar o trabalho deles Porque eles mostram realmente O posicionamento Referente a essa sociedade Mas será que é esse O objetivo principal do texto Letra D Informar o setor público Sobre o retrocesso Da legislação Destinada à população idosa Se a gente for ver Ele mostra uma fragilidade Realmente relacionada À população idosa Mas será que o objetivo Principal do texto É apresentar isso Informar o setor público Sobre esse retrocesso Ou letra E Chamar a atenção Da população Sobre a qualidade Do serviço de saúde Pública Para o idoso A gente vai ver lá A primária A secundária A terciária Há um destaque Para isso também Mas quando ele escreve Um texto Com todas as informações Discorrendo sobre A situação atual do país Frente a essa questão Do envelhecimento Do idoso Será que é Isso que é o ponto principal O objetivo principal do texto Então a gente tem que ter cuidado Com as informações Apresentadas nas alternativas Porque elas são plausíveis Ao que está no texto Mas só uma está Diretamente relacionada Com o objetivo principal Desse texto E qual seria a alternativa Letra E Chamar a atenção Da população Sobre a qualidade Do serviço de saúde Pública Para o idoso Então a gente vê lá O destaque No texto E tem que ter Bastante atenção Porque esses temas Principalmente quando a gente fala De interpretação De texto informativo São temas Atuais Às vezes são temas Polêmicos E a gente precisa Ter cuidado Com as informações As pistas apresentadas No texto Para a gente poder chegar Ao objetivo principal De uma determinada Informação A gente vai encerrar Esse bloco E aí a gente Nos próximos blocos A gente vai continuar A nossa revisão Por meio de questões Do Enem Aguardo vocês Tchau